Oi, eu sou a Débora Caroline e você está ouvindo o Poemas de Quinta. Se você quiser ouvir aquele poema ou aquele poeta em especial, deixe nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, pois compartilhar poesia é compartilhar. Alegria, incerteza, não sonhes, não sou herói, não abato moinhos, não conquisto cidades, não venço batalhas. Sou fraco com defeitos, não te iludas, vou a cada novo tempo, vou ser covarde sempre, vou negar Deus e tu mais de três vezes. Não sonhes, procuro a segurança nos ventos, o amor na descrença, a certeza no vazio. Não te iludas, sou apenas eu. Vícios, medos, perguntas. Pinheiro Neto Pinheiro Neto Pinheiro Neto Pinheiro Neto Se inscreva no canal.